Vamos ouvir o advogado, mas eu acho que... É, vamos ouvir. Então vamos. Você tem a palavra pelo tempo regimental. Tentei facilitar, mas não foi preciso. Agradeço ao eminente ministro-presidente, a quem saúdo e dou um bom dia a todos. O advogado representa quem? Está baixo, não, o microfone. Perdão, o INSS. O INSS. Então está baixo. O microfone do advogado está baixo. Bom, um bom dia a todos. Cumprimento o ministro relator, excelentíssimos ministros presentes. Como já preliminarmente discutido por vossas excelências, trata-se do período de tutela cautelar antecedente, autuado como PET, PET 8002, que foi interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social em face da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 982 dos recursos especiais repetitivos ou representativos da controvérsia. Naquela oportunidade, na sessão de 26 de setembro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, alterando drasticamente a sua jurisprudência, entendeu pela possibilidade de estender o adicional de 25%, previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213, apenas e exclusivamente em relação à aposentadoria por invalidez às demais espécies de aposentadoria. Essa decisão, como já adiantado pelo ministro Barroso, ratifica a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, aplicando o fundamento constitucional da isonomia, entendeu por estender essa hipótese de adicional de 25% às demais espécies de aposentadoria. Pois bem, em face a essa decisão do TRF4, o INSS interpôs simultaneamente o recurso especial, o recurso extraordinário. Ao apreciar o recurso especial e alterar a sua jurisprudência, em decorrência do impacto de ordem, tanto econômica quanto administrativa, e até mesmo, no entender da autarquia de segurança jurídica, a alteração dessa jurisprudência fez com que fosse necessária a utilização desse instrumento, que entendemos eminentemente excepcional, de antecipar a jurisprudência desse Supremo Tribunal, utilizando a solução legislativa prevista pelo 1029, parágrafo 5º, inciso 1 do Código de Processo Civil, quando viabiliza a abertura do Tribunal Adquém, a partir do juiz de admissibilidade feito pela instância a qual, quando admitiu o recurso extraordinário interposto já no TRF4. E aqui, Excelências, é importante pontuar que, em que pese a matéria tenha, à luz de apreciações anteriores do Supremo, uma natureza infraconstitucional, o Supremo assim se pronunciava quando deliberava sobre recursos especiais que, aplicando a jurisprudência outrora formada pelo STJ, aplicava a literalidade, ou resolvia o caso a partir da literalidade do artigo 45 da Lei nº 8.213. Agora, quando, da alteração da jurisprudência do STJ, a partir de três fundamentos utilizados pelo voto divergente da excelentíssima ministra Regina Helena, a matéria se descortina de natureza constitucional, uma vez que os fundamentos utilizados pela ministra Regina foram o princípio da dignidade da pessoa humana e a isonomia, a Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência, a Convenção de Nova Iorque, segundo a própria ministra, ratificada pelo direito brasileiro, na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, portanto, com status constitucional, e a inobservância ou a desnecessidade de observância do preceito constitucional encartado no parágrafo 5º do artigo 195, qual seja a prévia fonte de custeio. Segundo a ministra Regina Helena, tratando-se esse adicional de natureza assistencial, em que pese, indubitavelmente, o benefício de aposentadoria seja previdenciário, mas dissociando a natureza do principal do acessório, tendo esse acessório uma natureza assistencial, ela seria capaz de ensejar o afastamento do princípio da prévia fonte de custeio. Com todas as vênias, o entendimento firmado pelo STJ, nós entendemos que, ainda que se reconhecesse a natureza assistencial desse adicional, ele deveria seguir a prévia fonte de custeio, porque ela norteia não só a Previdência, mas toda a Seguridade Social. Então, a matéria ganha esse colorido constitucional, do julgamento do recurso especial repetitivo, foram interpostos em barra de declaração, esses em barra de declaração foram apreciados, o acórdão foi publicado no dia 17 de dezembro de 2018, portanto, exaurida a jurisdição do STJ, e, nesse momento processual, nesse íter, nós entendemos por exaurida a jurisdição do STJ, pendente apenas à apreciação da subida do recurso extraordinário já admitido, e em que, pese o novo colorido dado à questão pelo STJ, o fato é que as instâncias originárias, os tribunais regionais federais e os juízes de primeira instância, aplicavam esse posicionamento constitucional da isonomia e da ausência de violação à prévia fã de custeio, mas o pretório excelso não conseguia se debruçar sobre eles a partir da prejudicialidade que era ensejada pela aplicação literal do artigo 45 pelo STJ. A partir da decisão do STJ é que se descurtina essa natureza constitucional. Portanto, quando indeferida a PET a partir de dois argumentos, quais sejam a necessidade de exaurimento do julgamento do recurso especial ante a probabilidade de alteração do julgamento pelo STJ e a natureza infraconstitucional da matéria, entendemos, com todas as vênias ao eminente início relator, que, no cenário atual, os dois argumentos encontram-se superados ante o exaurimento do STJ e, de um lado, o novo colorido constitucional que foi dado à matéria precisamente por essa decisão. Com relação ao impacto, é importante frisar, excelências, que o prejuízo que pode ser causado com essa decisão foi estimado pela Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Economia em 7,15 bilhões de reais por ano. E eu faço questão de explicar a conta, fazemos questão de explicar a conta, para que, vossas excelências, possam valorar a real possibilidade ou não desse impacto. A Subsecretaria estimou essa conta a partir da multiplicação de um percentual de 5% dos 36 milhões de benefícios que temos se eles tivessem a extensão dessa decisão da aposentadoria por invalidez para outros benefícios. O Ministério da Fazenda divulga mensalmente uma média do pagamento dos benefícios previdenciários. Essa média, no ano passado, foi da ordem de 1.400 reais, parcela mensal, uma média. Se nós multiplicarmos essa média pelo número de aposentadorias potencialmente atingidas pelo fundamento da isonomia, nós teríamos esse impacto anual de 7,5 bilhões, apenas 5%. Nós entendemos ser uma estimativa bastante conservadora, mas que foi feita justamente com a necessidade de mostrar o impacto e sem querermos utilizar um argumento a terror em absoluto, mas apenas para robustecer a nossa alegação e não deixá-la vazia do ponto de vista da repercussão econômica. Além da repercussão econômica, a decisão teria outros dois aspectos bastante caros para o Instituto. O primeiro, de ordem administrativa. Digo isso porque essa extensão por isonomia ensejaria para o Instituto a possibilidade, na verdade, o dever de realizar exames periciais em benefícios que hoje não são objeto de perícia médica. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Em havendo a necessidade de abrir a agenda dos médicos peritos para esse tipo de exame, hoje já são realizados 3 milhões de perícias anualmente e essas perícias não conseguem ser agendadas antes de 60 dias, o que já enseja o ajuizamento de várias ações civis públicas em relação à demora do INSS em prestar o seu serviço a contento à população. Com essa potencialização da necessidade de mais perícias para benefícios, que originariamente não seriam um objeto de exame, esse cenário iria se agudizar. Agudização é essa que passa num momento a partir do qual o INSS enfrenta uma aposentadoria em massa dos seus servidores. Apenas em janeiro, mais de mil servidores, dos 30 mil, foram aposentados. Além desse aspecto de ordem administrativa, que também impacta no poder judiciário, e aqui recordo que nos casos de assistência judiciária gratuita, que são a grande maioria das demandas presidenciárias, o poder judiciário, por resolução do Conselho da Justiça Federal, antecipa os honorários, em agosto já não há orçamento para fazer essas perícias, que também seria agudizado. Há ainda um terceiro aspecto, que é o da segurança jurídica. Entendemos, por aquilo que foi exposto anteriormente, ocorrendo da abordagem da decisão do STJ, que há, sim, uma grande probabilidade deste Supremo Tribunal, na apreciação do recurso extraordinário, alterar a jurisprudência que foi sedimentada pela Corte Cidadã. E, em havendo essa probabilidade, esse hiato temporal iria causar um cenário de insegurança jurídica num benefício que, historicamente, não é objeto de grande judicialização, vem sofrendo um processo de escalada de pedidos judiciais, de demandas judiciais, nos últimos tempos, que poderia ser potencializada a partir dessa decisão do STJ. Um cenário, Excelências, que nos é assemelhado àquilo que ocorreu outrora com o prévio requerimento administrativo, com a aposentadoria especial e o equipamento de proteção individual e, mais recentemente, com a desaposentação. Em todos esses casos, o Superior Tribunal de Justiça fixa uma determinada posição, abraça o entendimento, que, posteriormente, é objeto de alteração pelo Supremo. Inobstante, no hiato temporal compreendido entre ambas as decisões, o INSS tem as suas, já consabidas, finanças e equilíbrio financeiro-orçamentário combalidos pela decisão, que não é ainda revestida de definitividade. Para a par disso, o INSS ainda enfrenta judicializações de duas ações civis públicas, ambas com o período de efeito nacional, para a assimilação imediata do posicionamento do STJ. Então, nesse contexto, qual é a natureza do nosso pedido através dessa antecipação cautelar do efeito suspensivo do RL? O que se persegue, na verdade, é a manutenção do sobrestamento dos processos que já estavam suspensos quando da afetação do tema no STJ. Entendemos a excepcionalidade do pedido. Nada obstante, em assim não sendo, nós teríamos a incidência imediata da tese fixada pelo STJ, nós teríamos a possibilidade de julgamentos monocráticos, julgamentos sem, digamos assim, o exaurimento necessário de todas as etapas cognitivas, uma vez que a tese já estaria cristalizada, e nós teríamos a potencialização dessa judicialização. Com relação às tutelas eventualmente deferidas, há exemplo dos outros casos previstos pelo Código de Processo Civil. Para esse tipo de medida excepcional, de recursos repetitivos, representativos da controvérsia, elas excetuam o posicionamento especificamente concedido no caso concreto. O que se persegue é apenas o sobrestamento dos feitos em medida de gestão processual inaugurada pelo Código de Processo Civil, que foi, inclusive, aplicada pelo STJ quando da afetação do tema como repetitivo. O que se requer e o que se pensa é que, se esse ato necessariamente existente entre a decisão do STJ e a decisão do STF não for coberto pela manutenção, pela postergação dessa suspensão outrora defendida pelo STJ quando da afetação do tema, nós teríamos a incidência dessa tese sem que o Supremo tivesse a oportunidade de se manifestar sobre ela. Então, excetuadas as possibilidades de tutelas específicas para provimento de urgência, nós requereríamos a suspensão desses processos, no caso, a manutenção da suspensão outrora defendida pelo STJ. Com base nesses fundamentos da excelência que pedimos respeitosamente o conhecimento do agravo, o provimento do efeito suspensivo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.